Bom dia pessoal, estão aqui, se onde a gente estava, eu e o seu Novaes, e felizmente aconteceu isso aí, não vamos dizer que é uma tragédia, porque fatalmente não teve ninguém, mas muitas escoriações, e olha o seu Novaes aí, é guerreiro, viu? É guerreiro, saiu do lado da poltrona, bateu no teto do Ones, bateu no chão, e caiu no meu colo, então graças a Deus, tudo bem, eu estou bem, graças a Deus, e posso até emocionar aqui, mas é só pela sobrevivência mesmo, aquela curva lá, tem uma curva ali, acho que o Ones veio a uns, não sei, eu estava acordado, mas acho que veio a uns 70, 60, esse curva não faz mais de 40, e o Ones subiu na ribanceira, e deitou, e veio lixando aí no chão, veio lixando, Deus é tão bom que a meia hora atrás, em BH, e está a meia hora para trás, eu coloquei o cinto de segurança, não tive nada, 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 se o Novaes com um corte no nariz, na perna, e tem gente com perna quebrada, outros com braço quebrado, mas fatalmente não teve ninguém, vou mandar no grupo aí, só para vocês verem que a gente está todo mundo bem, tá bom?